Agora direto para o Rio de Janeiro, aqui no Jornal da Manhã, com Rodrigo Viga. Viga, bom dia! Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Javem Pan. Ele está de volta, o sol. Não sei se vai ficar, viu, meu caro Tiago, mas está sendo o suficiente já pra tirar o mofo, né? Afinal de contas, choveu durante toda a semana aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, aqui no centro da cidade, temos termômetros marcando... Vira aí, meu filho. 25 graus. Termômetro de rua é sempre assim, né? Quando você quer ver a hora, mostra a temperatura. Quando quer ver a temperatura, mostra a hora. Famosa lei de Murphy. Tem protesto, tem manifestação na Avenida Brasil, de profissionais da área da saúde, fechando uma faixa de enrolamento e o trânsito, que já é uma draga, né? Já é uma porcaria pela manhã na Avenida Brasil, uma das principais vistas expressos do Rio de Janeiro. Fica ainda mais complicado. Meu caro Tiago, ouvinte e internauta da Jovem Pan, a gente fala muito sobre combate ao tráfico de drogas aqui na Jovem Pan, mas combate às milícias também tem sido intensificado aí pelo governo Wittes e, nas últimas horas, prisões importantes. Lá na Baixada, lá em Duque de Caxias, pelo menos cinco milicianos foram presos pela polícia com a boca na botija. Estavam cobrando as chamadas taxa disso, taxa daquilo. Aqui, milícia não cobra de tudo, viu, meu caro Tiago? Diversifica os negócios. Só não pensou ainda, ou já pensou ainda, conseguiu implementar, né? Cobrar taxa de oxigênio, as pessoas respirarem, e taxa de sonho. Sonhar não custa nada. Amigos, ouvinte e internauta da Jovem Pan, um miliciano também foi preso. Um miliciano, cabeça de um esquema, foi preso em uma casa de alto luxo, uma mansão, no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. Ele é vulgarmente conhecido como Panelada e seria o chefe de uma milícia que atua em pelo menos três comunidades do recreio dos Bandeirantes, fica além da Barra também, na zona oeste da capital. Contra ele, já havia mandados de prisão em aberto por homicídio, extorsão, entre outros crimes, e a polícia diz que já estavam monitorando há algum tempo. E para fechar, Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, essa história do Crivella romper com o Witzel está dando ruído aqui no Rio de Janeiro. Você lembra que Witzel e Crivella, Crivella e Witzel, tinham combinado de mudar a gestão do São Bóndromo do Rio de Janeiro, mas o Crivella decidiu agora fechar um acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba e não mais ceder o espaço para o governo do Rio de Janeiro. Dizem as mais línguas dos bastidores da política do Rio de Janeiro que isso já tem a ver, inclusive, com as eleições de 2020, porque, em princípio, cada um vai para um lado. O Crivella vai buscar a reeleição, tentando se aproximar do Bolsonaro, enquanto que o Witzel está cada vez mais distante do presidente da República, pensando numa carreira solo. Num voo solo em 2022 para presidente, meu caro Tiago. É, quer voar mais alto. Ô Viga, só para fechar com você, uma informação que surge do caso Flor Delis, a Justiça mandou colocar em celas separadas os dois filhos da deputada do PSD. Eles estão presos, acusados de matar o pastor Anderson do Carmo. É uma decisão da Vara Criminal de Niterói, a terceira Vara de Niterói, para garantir a instrução criminal e a integridade física de Lucas dos Santos, que alega estar sendo coagido pelo irmão. Ele afirmou que estava sendo coagido por Flávio dos Santos a mudar a versão do crime. É uma novela que não acaba, hein, Viga? É, rapaz. Eles já estão até separados, tá, meu caro Tiago? Já estão separados. Já estão separados, inclusive. Já estão em celas separadas. É uma novela que, como eu digo, vai ter muitos capítulos ainda. Há muitas perguntas sem respostas. E o Lucas foi quem, segundo a polícia, comprou a arma do crime. É o filho mais novo, né? O filho adotivo do casal Anderson do Carmo e Flor de Lis, tem 18 anos de idade. E o mais velho, de 36, o Flávio dos Santos, teria sido responsável pela execução do crime pelos disparos. Mas aí o mais velho estava influenciando o mais novo, coagindo, pressionando, né? Para que ele mudasse a versão e contasse uma outra história. O próprio Flávio, que seria o executor, os dois, diga-se de passagem, filhos do casal, são réus já na justiça do Rio de Janeiro. O próprio Flávio disse para a polícia que matou. Depois os advogados disseram que ele nunca disse isso para a polícia. Enfim, é uma novela daquelas, realmente, com muitos capítulos. Não vai ter bolo, mas vai ter muita batida e muita confusão, viu, meu caro Tiago? Rodrigo Viga, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais.